Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse é um vídeo que vai ser bastante interessante, já tem bastante conteúdo sobre crontab e tal, mas a gente vai falar sobre agendamento de tarefas com ele, tá? É um conteúdo que surgiu por uma sugestão lá pelo Instagram, eu decidi aderir e colocar aí na nossa série de servidores que vai ser bastante interessante. Apesar de que ele pode ser utilizado em desktops, eu utilizo no meu próprio desktop os agendamentos dos meus scripts, eu utilizo o crontab para fazer isso, mas você pode utilizar o anacron, o at, dependendo da situação que você vai estar criando aí no seu sistema, tá? Mas eu vou tentar simplificar basicamente o arquivo de configuração, como que funciona isso, e vou mostrar um exemplo prático que é justamente os meus scripts e como eles estão agendados no meu sistema. A gente vai dar uma analisada aí na parte mais estrutural do crontab, o que acontece por trás dos panos, né? Analisar aquela parte de configuração do crontab, vem algumas configurações padrões, então eu vou tentar clarificar tudo isso aí pra você, que vai ser útil se você quiser fazer uma prova de certificação da LPI, alguma prova prática, ou até mesmo utilizar em produção, porque o crontab é algo que é muito útil pro nosso dia a dia, né? É sempre o que eu tento passar aqui no canal, é criar essa parte de se virar sozinho no sistema Linux, né? Quando você utiliza só a interface gráfica, acaba que você não consegue usufruir o máximo do sistema. Mas quando você começa a pegar essa parte de servidores, mas aderir ao seu dia a dia, cara, o mundo Linux acaba virando uma coisa de outro mundo, sabe? Abre os seus olhos, você começa a abrir o seu leque de oportunidade, e começa a criar soluções pra você mesmo. Então, eu espero que eu consiga ajudar você nesse vídeo, tá bom? Se você tiver qualquer sugestão, comenta aí embaixo, deixe seu like, deixe seu comentário, me siga no Instagram. E vamos para a parte prática agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o arquivo de configuração do crontab, tá? Depois a gente vai ver isso aí na prática mesmo, mexendo aqui no próprio terminal. Aqui é simplesmente pra você entender um pouco da nomenclatura dele. Eu vou tentar clarificar isso pra você. Basicamente, quando você entrar no crontab, barra etc, barra crontab, você vai ter uma nomenclatura parecida com essa aqui, tá? Então, a gente sempre vai ter vários campos. Primeiro, a gente tem o campo 1 aqui, o campo 2, o campo 3, o campo 4 e o campo 5. O campo 6, ele não é numérico, assim como esses outros aqui. Todos os outros, de 1 a 5, eles são numéricos. Cada coluna delas se refere a uma parte do tempo, né? Porque a gente tem que fazer a configuração. Ele é um agendador de tarefas. Então, a gente precisa definir o tempo, o dia, o mês, o ano e como que ele vai ser executado. Então, isso aqui é útil, por exemplo, quando você tem um script de backup ou você tem um script que faz alguma coisa e você quer que aquilo seja feito todos os dias, você vai definir aqui o horário e como que ele deve ser feito. Então, aqui, na primeira coluna, você vai definir os minutos. Então, sempre quando bater os 30 minutos ali, no meu caso, ele vai ser executado, tá? Então, por exemplo, sei lá, 9 e meia, 10 e meia, 11 e meia. Isso é o que daria a entender olhando só para a primeira coluna. Então, os minutos é simplesmente aquela parte que vai de 0 até 59, tá? É a parte dos minutos. No segundo campo, nós vamos ter a hora, ou seja, qual o horário que ele deve ser executado. No meu caso, ele está somente 21 horas. Então, ele só vai executar as 9 e meia, tá? Porque ele vai combinar esses dois valores. Mas eu poderia ter, por exemplo, aqui um asterisco que vai dizer que ele vai executar todas as horas, a cada meia hora, né? Porque se eu tenho aqui todas as horas e aqui eu tenho somente 30, ele vai executar de 30 em 30. 30 em 30 minutos, todas as horas. Eu posso colocar aqui só, sei lá, só uma e só as quatro. Eu posso definir o que eu quiser aqui. No meu caso, eu coloquei só as 9 horas, tá? No terceiro campo, nós temos o dia do mês, né? Que aí vai até o dia mês máximo, se não me engano, são 31 dias o mês máximo, mas isso deve ser pesquisado. E aqui você vai colocar, então, por exemplo, eu coloquei todos os dias. Então, o que a gente tem até aqui? Ele vai executar o script todos os dias às 9 e meia. Essa é a informação que eu tenho até agora, tá? Então, o dia do mês que vai lá de 1 a 31, geralmente, tá? No quarto campo, nós temos o mês do ano, que vai de 1 a 12, obviamente. De janeiro até dezembro. No meu caso, eu coloquei para executar todo dia, todo mês de janeiro, o mês de junho, que é o mês 6, e o mês de dezembro, que é o mês 12. Então, nesses três meses, ele vai executar todos os dias às 9 e meia. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui não é real, não está sendo feito no meu próprio equipamento assim, tá? Mas é um exemplo real. Nesse field aqui, no quinto field, nós temos os dias da semana, ou seja, de segunda a domingo, quais dias que ele vai executar. Geralmente, esses dias, eles vão de 0 a 6 ou de 1 a 7. Sendo que o primeiro dia sempre começa no domingo. Então, se for de 0 a 6, você vai começar lá. Domingo, segunda, terça, quarta e vai até o sábado. De 1 a 7, então, a mesma coisa. No meu caso, ele vai executar de 1 a 5. Isso quer dizer o quê? Que ele vai executar de segunda até sexta. Todos os dias de semana, tá? Mas eu posso executar sábado e domingo também. Às vezes, eu quero executar um backup só nos finais de semana, que é quando não tem muito load de usuários. Você vai definir aqui, os dias ali provavelmente vai ser os 6 e 7, tá? Beleza, então, aqui a gente tem os dias da semana e aqui do lado a gente vai colocar o nome do script que vai ser executado. Geralmente, a gente precisa colocar o caminho absoluto dele, ou seja, barra o user, barra bin, barra o nome do script. Ou você pode colocar ele em um diretório que tá dentro da variável path, que é o caso que eu fiz no meu equipamento, e depois eu vou mostrar pra você como que eu fiz isso. E aí você pode chamar ele somente pelo nome. Geralmente, quando a gente coloca um script aqui, a gente chama aqui o nome do script, né? Por exemplo, nome.sh. E a gente faz esse direcionamento aqui, ó. 1 vai direcionar pro barra dev barra nu. E o 2 vai direcionar, e aí tem aquele e comercial, que eu não sei como é que se desenha aqui esse negócio. Deixa eu ver aqui. O que isso aqui quer dizer? Que eu vou direcionar todo o standard output, que é a saída padrão, pro barra dev barra nu, que é um dispositivo que não vale nada, ele é simplesmente um buraco negro. E o 2 eu vou mandar pro mesmo lugar do 1. É isso que tá dizendo aqui. Geralmente a gente faz isso pra ele não gravar erros na tela, ou coisa do tipo. Na verdade a gente não vai fazer isso, né? Então, o que que eu geralmente faço? Quando eu coloco um script que vai ser executado pelo crontab, eu faço o script de uma forma que cada erro, qualquer coisa que seja bem executada ou mal executada, ele vai gravar em um log. Por quê? O crontab ele vai executar em background, ele vai executar o job em background. Se der alguma coisa errada eu não vou saber, ele simplesmente não vai executar. Mas no momento que eu configuro, que eu escrevo o meu script de uma forma que ele vai gravar um log, então eu tenho os registros do que que funcionou e o que que não funcionou, tá? Então, funciona dessa forma aqui. O crontab ele é basicamente um utilitário que já vem pré-instalado na maioria das distribuições que você agenda tarefas, seja ela qual for. Eu vou mostrar na prática isso aí pra você agora, com o agendamento do meu próprio script, tá? Então, pode cortar aí. Muito bem, galera. Então, já vimos a parte teórica do crontab. Vamos fazer isso aí na prática agora, olhando no nosso próprio equipamento aqui, na nossa máquina nesse desktop. Eu tenho alguns agendamentos. Na verdade, acho que é só um agendamento. E a gente vai analisar ele de perto agora. Eu vou logar aqui diretamente como root. Então, aqui ó, o emai. Sou o root. Toda configuração do crontab é feita no barra etc barra crontab. Isso aqui é a configuração geral. Geralmente, só o root pode mexer nele. E você pode criar algumas configurações com usuários normais. Então, por exemplo, se eu iniciar uma outra sessão aqui, em que eu sou o Matheus, eu posso dar um crontab-z. Opa, menos z minúsculo. E ele cria um arquivo só para o meu usuário. E esse arquivo vai ficar lá dentro do barra var. Deixa eu ver aqui. Dentro do barra var. Barra spool. Barra cron. Crontabs. Quando eu salvar aquele arquivo, ele vai criar um arquivo aqui dentro. Com os agendamentos. Como eu não tenho diversos usuários diferentes para a mesma máquina, para mim não faz tanto sentido. Então, eu edito tudo direto ali no barra etc barra crontab. Sou eu que mexo na máquina. E é assim que funciona. Mas, por questões de segurança, se cada usuário quiser criar o seu agendamento, é melhor, a boa prática, criar cada um o seu arquivo que fica aqui dentro do spool do crontab. Tá certo? Então, vamos lá. Vou dar um vim no barra etc barra crontab. Opa. crontab. Beleza. Aqui ele já tem a explicação que eu dei agora há pouco sobre o que é minutos, horas, dias do mês, dias da semana. Aqui, aquela explicação que o domingo, que é o Sunday, vai ser zero ou sete sempre. Então, por isso que de um a cinco é de segunda a sexta. Tá bom? Beleza. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um field a mais, né? Que é o field de usuário. Que eu não mostrei antes. Por quê? Porque quando você dá o crontab-e, ele vai criar para um usuário específico, você não precisa especificar o usuário. Quando você digita o barra etc barra crontab, você precisa especificar com qual usuário que ele vai ser executado. Geralmente, vai ser o usuário root. Esse aqui é o único agendamento que eu criei para mim mesmo. Todos esses outros aqui são padrões que já vêm pré-instalados, pré-configurados no crontab. Vamos só tentar entender aqui o que esses agendamentos fazem. Nesse segundo aqui, por exemplo, ele vai executar os 25 minutos, 6. O que é o 6? Olha aqui. Isso aqui é para você já saber se basear. 6 horas. Provavelmente 6 horas da manhã. Todos os dias, todos os meses, todos os anos e tal. Às 6h25 da manhã ele vai executar isso aqui. O teste-x vai testar se o arquivo existe e se ele é executável. Então, se o anacron existir, ele vai executar com o anacron. Ou seja, na verdade, ele não vai fazer nada. Ele só vai executar por aqui se ele não existir. Por quê? Ele tem um Word. Isso aqui você aprende no meu curso de shell script, se você não sabe. Então, ele vai testar essa condição. Se essa condição for falsa, ou seja, se não existir o anacron, ele vai rodar por aqui. Se o anacron existir, ele tem uma outra execução aqui. Eu vou entrar aqui para você ver. cat no barra tc barra anacron tab. Que tem a mesma execução que está aqui. Então, senão ele vai deixar para o anacron executar. Qual que é a diferença do cron e para o anacron? O cron, se o servidor estiver desligado e você ligar ele depois da execução, ele não vai executar. O anacron, sim. O anacron, toda vez que você reiniciar ele, ele vai verificar, ele vai dar uns minutos. Ele vai ver todos os jobs que estão atrasados e ele vai executar. Mas, por outra via, o cron tab tem mais opções de personalização. Então, muito bem. Então, agora a gente já tem aqui a ideia de como que funciona essas configurações padrões. Eu fiz uma configuração de um script. Esse script vai executar todos os dias, todos os meses, todos os anos e tal. Todos os dias da semana, todos os dias do mês. Vamos às nove e meia da noite. Até porque o horário que geralmente a minha máquina está ligada. O que ele vai executar? MP3 saver. Se você não viu meu vídeo sobre shell script, que eu mostro esse script de backup de músicas. Dá uma olhada aí. Vai direcionar a saída padrão para o barra dev barra nu. E todos os erros vai direcionar para cá. Então, tudo que for de mensagem que vai poluir em algum lugar, ele vai descartar essas mensagens. Porque não precisa ser armazenado em nenhum lugar. Então, manda para o barra dev barra nu. Eu consigo chamar esse aplicativo, esse script normal. Por quê? Porque eu coloquei ele dentro de um outro diretório. Se eu der um which para encontrar esse script, MP3 saver. Ele fala que ele está dentro do user local bin. Que está dentro da variável path. Se eu der um ls-l. Ele é um link simbólico. Que vai, na verdade, dentro do meu diretório home. Então, se eu entrar nesse diretório aqui. Eu tenho aqui o meu arquivo. E eu tenho um arquivo de log. Então, tudo que der de errado. Que deu certo, deu errado. Ele vai gravar nesse arquivo. Se eu der um ls aqui nesse arquivo. Em MP3 saver. Eu fiz de uma forma que ele sempre vai gravar a data. Então, aqui ele está gravando desde o dia 17 de abril. Ele está executando isso. Hoje é dia 15 de agosto. Para você ver quanto tempo ele está executando. Todas as vezes que ele tentou executar. Ele gravou alguma coisa aqui. Tudo que não existiu. Muitas vezes o meu HD não estava conectado. Então, ele gravou um erro. A última vez que ele fez isso foi. Vamos ver se eu acho algum header aqui. Aqui, dia 15 de agosto. Que foi hoje. Às 9h30. Ele executou isso. O que eu vou fazer? Para você entender isso de fato. Eu vou trigar essa execução de novo. E a gente vai dar uma olhadinha nesse log aqui em tempo real. Então, vou puxar para cá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar um tail-n0-f no mp3-saver.log. Então, agora ele está lendo log em tempo real. Para você ver que isso aqui vai funcionar de fato. Eu vou pegar aqui o meu crontab. E eu vou configurar para qual horário. Agora são 11h52. Então, eu vou vir aqui. Vou botar aqui 11h53. Vou salvar. Quando bater 11h53, ele tem que gravar alguma coisa aqui nesse terminal. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bateu 11h53. Trigou a execução. Meu HD não está conectado. Ele já gravou os erros aqui. 11h53 e 1 segundo. Então, você pode ver que ele não mostrou nada nesse outro terminal. Por quê? Porque eu estou descartando tudo. E, na verdade, como ele é um job in background, ele não vai gravar nada no terminal. Por isso que, geralmente, os scripts que você vai agendar no crontab, você tem que fazê-los de uma forma que você grave os logs. Para que você possa ver se ele, de fato, foi executado depois. Então, programe esse shell script de uma forma que você consiga ler os logs depois. Se você quiser ver, acho que tem esse script lá no meu GitHub. github.com.br E é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco para vocês como que funciona esse tipo de execução, como que o crontab funciona. É literalmente um overview um pouquinho geral. Mas não tem muito o que falar. O que eu peço para vocês é, criem scripts ou automações para o seu dia a dia e tentem agendar eles no crontab. É dessa forma que você vai aprender. Qualquer coisa, só volta o vídeo aí lá na parte teórica onde eu explico o que é cada um. Mas lembrando que você tem acesso ao manual também. Se você quiser ver o manual do crontab, é só digitar mancrontab e ele vai ver, vai mostrar aqui toda a descrição do que que... Quais são aquelas colunas lá, o que cada uma é daqueles números, enfim. Vai explicar tudo aí para você. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e valeu!